Eu participei de diversas marchas desde o começo do ano, pela revogação do aumento da passagem aqui em Porto Alegre e diversas outras atividades culturais, assim, contra algumas políticas do governo de Estado ou da Prefeitura, enfim. E participei da cobertura colaborativa, tanto nos protestos como na ocupação da Câmara também. Eu acho que todas essas manifestações, o que aconteceu em 2013 aqui no Brasil, principalmente em junho, foi muito massa que colocou de vez o Brasil dentro dessa lista de países que estão protestando, se organizando através das redes, que estão se mobilizando e indo para a rua através de uma organização ao meu ver, nas redes sociais. Acho que isso já é uma onda que acontece em diversos outros países e, se não era claro para muita gente aqui no Brasil, esse ano ficou muito claro que é possível se mobilizar e se organizar através das redes sociais. E outro ponto que, para mim, chamou muito a atenção nessas avaliações que eu fiz durante os protestos, que, sei lá, na minha experiência pessoal, eu estava vivendo ali o protesto como ativista, mas eu ficava muito analisando, assim, como todo mundo se organizava, se estruturava e tal. Eu acho que foi muito legal a organização mesmo, se não ter lideranças, que, claro, que grande parte da luta, como o aumento das passagens, que foi o que fez explodir os protestos no Brasil, já tinham um histórico de lutas, assim, com diversos movimentos sociais lutando por isso, diversos anos atrás, já. Mas esse ano teve toda uma junção de um pessoal que se manifestava através das redes sociais, se juntou com esses movimentos históricos e rolou o que aconteceu aí, né, que a gente viu. E eu acho que isso foi muito legal, assim, tanto essa ressignificação, assim, do protesto através das redes sociais, que antigamente tinha todo aquele simbolismo de quem protestava pelas redes sociais, era só comentar, dar o enter e compartilhar, ele não fazia mais nada. Eu acho que isso caiu um pouco por terra, notou a importância da manifestação através das redes sociais. E também foi massa, foi legal ver essas pessoas que antes só se manifestavam através das redes sociais, irem para a rua e também aprender, acho, um pouco a legitimar os movimentos anteriores, que, querendo ou não, foram quem começar, foram quem começou tudo isso que está rolando aí. Eu acho que, infelizmente, um dos grandes fatores que, um dos principais fatores que fez com que as pessoas fossem para a rua, acho que foi a violência, a repressão aos protestos. E isso ficou muito claro, eu acho, foi por causa das redes sociais, por causa das coberturas colaborativas, por causa de diversos coletivos e ideias que surgiram nesses protestos para cobrir, para expor isso aí. Eu acho que também, por causa de um movimento geral de insatisfação, assim, que, como eu disse, antes todo mundo compartilhava, se manifestava, falava, esbravejava ali sua insatisfação através das redes sociais e ficava nisso. Só que, com o surgimento desses protestos, era essa a alternativa e essa a maneira com que as pessoas viram de mudar alguma coisa. Tanto é que tem gente que foi para a rua, muitas pessoas que iam para a rua indignado por causas gerais, assim, que, às vezes, causou grandes controvérsias dentro dos protestos. Mas, tipo, todo mundo estava ali, todo mundo queria mudança, queria mudar alguma coisa. Eu acho que foi uma soma de fatores, na real. Eu acho que, diferente de alguns outros países, houve algumas respostas aqui. Houve uma legitimação dos protestos por parte do governo federal, enfim. E, aqui no Rio Grande do Sul, algumas tentativas de conversa com os manifestantes. Mas, não sei, eu tenho algumas críticas. Eu acho que é um pouco de conversa para a inglês ver, assim. Por exemplo, logo que rolou uma das principais confusões, em janeiro, que a polícia obrigada militar aqui desceu o pau nos manifestantes, o Tarso convocou uma conversa aberta com todos os manifestantes e blogueiros, enfim. E, ali, inclusive o Gabriel Gale, que vocês conversaram, foi logo depois que ele sofreu uma intervenção da polícia, né? Foi questionado, até o pessoal do Baixão questionou o Tarso sobre isso, assim, sobre as intervenções da polícia, porque era um pouco contraditório, assim. Nesse mesmo dia, houve uma manifestação, depois, que a polícia desceu a lenha de novo, bateu em todo mundo. E eu acho que, mais ou menos, isso resume um pouco como o governo vem tratando, assim. Há uma preocupação, há um desejo de querer olhar e tentar entender as manifestações, eu acho que sim. Mas, por enquanto, ainda me parece um pouco de política para a inglês ver, assim. Tipo, a gente fala que está olhando para os manifestantes, que está conversando com os manifestantes, mas logo depois que a gente sai dali, tipo, a polícia vem e bate em todo mundo e tal. Então, para mim, não muda nada, assim. E, também, enquanto muita gente está se manifestando aqui em Porto Alegre, por diversos motivos, vai para o gasômetro para manifestar contra o corte das árvores e em algum outro ponto da cidade está acontecendo alguma outra atrocidade com a natureza, assim. Enfim, acho que tem diversas contradições, assim. Às vezes olham para nós, por um lado da cidade, a gente está ali um lado se manifestando, mas do outro lado estão fazendo alguma coisa na mesma lógica, sabe? Falando como comunicador, assim, eu fiquei muito feliz com esse ano de... O que eu acho que as pessoas notaram, assim como as pessoas notaram que o Brasil entrou na rota de protesto do mundo, tipo, as pessoas começaram a notar também novas alternativas de buscar informações, assim. Acho que em 2013 isso ficou bem claro, com diversos... E foi muito legal isso ver diversos coletivos de vídeo, de fotografia, de cobertura ao vivo surgindo. E isso fez, acho que fez as pessoas ressignificarem um pouco a maneira de buscar os conteúdos, assim. De buscar as suas versões sobre os acontecimentos. Quanto ao legado, eu já fui mais otimista. Mas... Eu acho que... 2014 vai... Acho que foi só o começo. Não sei o que esperar, assim, não sei o que mudar. Porque às vezes, como eu disse agora, eu olho... A gente está se manifestando de um lado, tem uma conquista ali, mas tem três coisas acontecendo do outro lado que... Sei lá, que não muda muito a lógica, entendeu? Não, não... Mas... Mas eu acho que foi só o começo. Acho que em 2014, com a Copa aí, vai ser muito interessante de ver tudo o que vai acontecer por aqui. E, como eu disse no começo, é uma pena que tudo... Que um dos principais motivos de tudo ter crescido foi a violência. Mas, como a gente viu, tipo, por mais que o aparato do Estado seja... Possa intervir de uma maneira mais forte, Eu acho que quanto mais bater a gurizada tem na rua, eu acho que em 2014 vai ser... Vai ser foda. Mas... Sei lá, eu tenho... Durante o que eu acompanhei durante a ocupação da Câmara e diversos outros protestos, que eu acho que... Mas que... Tando ali ativo e tal, eu ficava um pouquinho de fora olhando, assim, ver como tudo rolava. E... E lá, durante a ocupação da Câmara, tudo o que acontecia era negociado com vereadores, enfim, né? Com vereadores que apoiavam a ocupação e tal. E, na minha opinião, acho que tudo tem que acontecer mais ou menos assim, hackeando, assim, por dentro, sabe? Tipo, de negociando, de tentando lograr, de vendo mesmo se o governo quer conversar com a gente, quer buscar alternativas, criar ferramentas de conversa e tal, de participação popular. Eu acho que sim. Mas... Eu acho que deveria ser uns debates bem mais... Bem mais profundos e que realmente transformem, assim, como... Sei lá... Acho que mais do que seminários, mais do que... Mais do que palestras, enfim... O bate-papo sobre o que está rolando, acho que são importantes. Mas eu acho que já teria como... Governo e manifestantes criarem algumas coisas que realmente transformem, assim. Estou por aqui. Tchau, tchau.